Em primeiro lugar, me desculpar pelo atraso, realmente peguei um problema no caminho que não estava previsto. Antes de eu passar a palavra para a nossa plateia, eu queria dizer que vocês que estão aqui hoje, este horário, pode dizer para os amigos que encontram e que vocês assistiram as três melhores palestras do Congresso, está certo? Realmente de um altíssimo nível e muito importante na vida prática de todos nós. Médicos, antes de tudo, antes de sermos, no caso, otorrinolaringologistas, somos médicos e eu digo a mesma coisa para vocês, porque essas doenças, essas afecções que foram apresentadas, com certeza representam a grande maioria daquilo que vocês encontram no dia a dia, no pronto atendimento, nas UPAs, nas UBSs, nos pronto-socorros que vocês eventualmente possam trabalhar. Então, eu acredito que isto seja extremamente útil para todos nós. Eu tenho algumas perguntas que eu queria passar para cada um dos colegas e depois as perguntas de vocês que podem ser feitas diretamente pelo microfone que será levado até a cada um de vocês, mas eu queria começar então com o doutor Fabrício. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho certeza que vocês da plateia devem vivenciar a mesma coisa que eu sinto. Aquela mãe que chega no seu consultório com o filho todo ramelento pela décima vez no ano, depois da pandemia, dizendo, doutor, só meu filho que fica doente, eu não sei mais o que eu faço, pelo amor de Deus, resolve o problema. E você vê nitidamente que essa criança tem infecções de vias aéreas por contato com outras doenças. Você normalmente toma providência de mandar tirar da escola ou não? Essa pergunta é muito boa, nossa, e na verdade assim, para mim tirar da escola é a última das alternativas, né? E justamente o que eu estava falando, na pandemia a gente viu que funciona tirar da escola. Mas a gente também viu que o prejuízo é muito grande. Então, é um tratamento de custo altíssimo para a vida da criança. Então, sempre vai ser o último, a nossa última possibilidade. Eu acho que o mais importante aí, primeiro, é tirar essa impressão da mãe que é só o filho dela, então mostrar que não, que é esperado que crianças pequenas tenham muitos quadros respiratórios. Quando a criança entra na escola, é normal que isso aconteça. Esse ano está acontecendo muito mais do que o habitual ainda, né? Então, só dela sentir que ela não está sozinha, que não é só com ela, já ajuda bastante. Mas tem coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir. São as recomendações de higiene. Então, põe máscara no seu filho, então, na escola, se é o caso. Ensina ele a lavar a mão. A gente sabe que para criança pequena é muito difícil, mas ajuda, né? Levar um alquinho gel na escola. Aquela questão que eu falei da alimentação. Seu filho está fazendo esporte, principalmente uma criança um pouco maior, né? Ah, meu filho só fica doente. O que ele faz o dia inteiro? Ah, come salgadinho e joga videogame. Realmente, não é uma vida saudável, né? Não está fazendo nada ao ar livre, não está fazendo esporte. Então, essa questão de pensar no paciente como uma... Em tudo, né? Que envolve a vida do paciente também é importante na imunidade. E, eventualmente, medicações aí para tentar dar uma estimulada no sistema imunológico. É, porque a gente... Eu faço a pergunta para a mãe e para o pai. Geralmente são jovens, porque filhos jovens. Qual é a possibilidade de você tirar o seu filho da escola e ficar em casa com ele? Olha para mim e faz assim. Como quem diz, que mundo você vive? Então, a pergunta tem esse objetivo, né? A gente, muitas vezes, quer fazer isso. Ajudaria do ponto de vista da doença, mas traz consequências financeiras e para a própria criança no contato. Agora, a pergunta para o doutor Macoto. O uso de corticoides tópicos ou orais nas rinocinusides? Que também acho que vale para as outras, mas vamos começar com o doutor Macoto. Boa. Ótima pergunta, professor Doss. Seguinte. Vou começar pelo oral primeiro, que acho que é o mais perigoso até. Eu... A gente... Não só eu, né? A gente tem... Todo mundo que está trabalhando mais nessas aulas relacionadas a tratamento. A gente tem tentado conscientizar os médicos para não se usar desnecessariamente corticoide oral. A corticoide oral é ruim? Não. Aliás, faz tanto sucesso porque realmente é um remédio muito bom. Funciona. Só que o problema, o erro está na gente acreditar que o paciente só vai usar o corticoide oral naquela vez que você prescreveu. E hoje em dia, o nosso paciente aqui no Brasil, ele entende que o corticoide oral serve para sinusite, serve para faringotonsilite, serve para o resfriado, serve para alergia de pele, serve para tosse, serve para asma, serve para um monte de coisas. Então, aquela vez que você passou por três a cinco dias, o paciente usa isso por muito, muito tempo. Então, eu tenho segurado muito a mão para prescrever corticoide oral. Quando que eu prescrevo corticoide oral? Na rinocinusite aguda, principalmente. Quando a dor é muito intensa, sabe? Quando a queixa de dor é muito forte, geralmente é uma dor unilateral muito intensa. Aí eu vejo que o corticoide oral talvez tenha um benefício maior até do que somente um analgésico ou um inflamatório não esteroidal. Então, para mim, o corticoide oral na rinocinusite aguda, eu tenho tentado deixar só nessa situação. E o nasal? O nasal é assim, tem controvérsia até na literatura e eu vou dar a minha opinião. Eu não tenho prescrito mais muito corticoide nasal em rinocinusite aguda. Porque, muitas vezes, a prescrição da rinocinusite aguda começa a ficar longa. Porque você prescreve uma lavagem nasal, prescreve um analgésico, corticoide nasal. Aí, de repente, prescreve mais no anti-inflamatório. Começa a ter quatro itens, cinco itens. Começa a ficar uma prescrição meio cara e aí você acaba deixando na mão do paciente qual que ele vai escolher. Porque ele, muitas vezes, não compra todos. E por que eu estou falando contra? Isso daí, se vocês escutarem os otorrinos, eles vão me matar. Porque todo mundo fala o contrário. Porque a diretriz fala para usar. Mas a diretriz deixa bem clara que o benefício é modesto. Então, talvez seja um remédio muito caro para uma melhora muito pequena, do meu ponto de vista. Por isso que eu acho que não é muito custo efetivo. E até para vocês entenderem o que a diretriz fala. A europeia, por exemplo, eles falam que só deve ser usado nos casos que estão começando a ficar mais prolongados. Que aí, nessa situação, você poderia prevenir uma transformação para a bacteriana. E que também tem estudo que mostra que o uso, por exemplo, de imometasona seria similar à amoxicilina. Então, por isso que todo mundo começou a usar muito mais o corticóide nasal na sinusite aguda. O americano, ele é até mais agressivo nesse ponto. Ele fala que toda sinusite aguda tem que usar corticóide nasal. Tanto a viral quanto a bacteriana. Que ele fala que usando desde o começo, também teria uma chance menor de isso virar bacteriano. Só que ele deixa bem claro que o benefício é modesto. Então, seriam poucos pacientes que realmente deixariam de virar bacterianos por isso. Então, eu atualmente estou nadando um pouquinho contra a maré. O senhor não tem prescrito mais corticóide nasal de rotina, não. Olha, agora é um bate-bola rápido, porque são perguntas que vieram. O uso de corticóide no início do quadro predispõe a infecção bacteriana, sim ou não? Eu acredito que em dose anti-inflamatória, não. Mas eu concordo com o Makoto de segurar a mão do corticóide oral. Mas, contrário ao Makoto, eu abuso do corticóide tópico. E só lembrando que a gente tem budesonida até na farmácia popular. Então, a questão do preço, como não é uma questão, eu gosto bastante do tópico. Makoto, propicia a infecção bacteriana ou não? Eu acredito que não. Eu não vejo. Mitre. Não. Paulo Lazzarini? Não. Em doses não imunossupressoras, evidentemente. Então, está respondido aí para quem perguntou. Uso de antiviral. Fabrício. Quando tem uma confirmação de influenza ou tem uma suspeita muito forte de influenza, nas primeiras 48 horas, eu tenho do Adaoso, eu estou a me ver, sim. Makoto? Só na influenza mesmo. Mitre? Se eu não tiver confirmação, não. Paulo? De rotina, não. Só confirmado ou com casos na família. Ok. Uso de antibiótico profilático, benzetacil, ainda se usa, Paulinho? Não. Não. Mitre? De jeito nenhum. Makoto? Não, e posso até fazer um adendo. Uma das coisas que o pessoal falava era para usar antibiótico no começo para prevenir que virasse bacteriano, não sua benzetacil oral. Na prática, acontece que você dá antibiótico no quadro viral, se o cara não previne o bacteriano, e aí quando vira bacteriano você tem que trocar o antibiótico. Então acaba tendo um gasto maior. Fabrício? É, a única exceção, e eu vou ser bem sincero, eu não sei, vou até perguntar para vocês, porque é uma coisa que faz muito tempo que eu não vejo, para a febre reumática, que se eu não me engano se usava o benzetacil de rotina para a febre reumática, eu não sei se isso ainda é um... Acho que com prevenção não mais. Não mais, é. Não mais. E aqui tem mais uma pergunta, PFAPA, que foi uma sigla que existe em adulto? Em adulto eu nunca vi, é PFAPA, né, se não é PFAPA. Eu nunca vi em adulto, eu só vi em criança, e mesmo assim, no meu consultório, eu conto acho que nos dedos de uma mão, os que eu vi, pelo menos para mim, na minha realidade não é tão frequente, mas quem lida mais com criança acaba vendo até bastante. São poucos casos, poucos casos. Vocês sabem que talvez por causa do Sabará eu vejo bastante, vejo bastante FAPA, e basicamente o que que é? É uma amidalite, exatamente igual uma amidalite bacteriana, só que ela é contada no calendário, ou a cada três semanas, ou a cada quatro semanas, enche de pus. Então quando suspeitar, né, então aquela criança que está tendo uma amidalite, muitas vezes tem aftas também, uma vez por mês, certinho. E o jeito de diagnóstico é dar uma dose de corticóide oral, mas é uma dose, não é para dar três dias, é uma dose. Se for FAPA, na primeira dose some tudo, né, aí você já fala, é isso, mês que vem vai dar de novo, você dá outra dose de corticóide oral, melhora de novo, aí você fecha o diagnóstico de FAPA. Só criança. Só criança, adulto nunca. E aí só lembrar de fazer um hemograma também nessas crianças para descartar aquelas leucopenias transitórias, mas é milagroso o corticóide nessa situação. Alguém tem alguma pergunta na plateia que gostaria de perguntar? Porque o nosso tempo está esgotado, mas se vocês quiserem, está aberto. Levanta a mão quem tiver alguma pergunta. Ok, então muito obrigado mais uma vez, parabéns a vocês que receberam as três melhores aulas do Congresso.